Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um videozinho do Cantinho da Águia, que eu sempre brinco com vocês. Estamos agora no sábado de Carnaval Brasil, agora 2018, vibrando essa pulsação do Carnaval. Sampa, acredito, como vários lugares também do Brasil estão lá, absolutamente tranquilos. Eu aprecio muito o sampa em Carnaval prolongado, porque aqui fica uma maravilha. Pra você poder passear, fazer suas coisas, etc. Mas pra quem viaja, boa curtição também, né? Estou aqui com a minha camiseta do Jimmy Hendrix, que é um guitarrista já falecido, que eu aprecio muito. Como vocês bem sabem, ou muitas pessoas que já acompanham meus vídeos, sabem que eu gosto muito de rock. Mas do rock bom, porque tem muita coisa do rock também que eu não curto, mas eu sou uma pessoa extremamente eclética. Tem dias que eu estou afim de escutar um Jimmy Hendrix, pra pulsar uma vibração diferente em mim. Mas como também tem dias que eu estou afim de escutar Mozart, Beethoven, Bach, eu não tenho nenhum preconceito musical. Tem algumas coisas que eu não aprecio, não vou falar aqui nomes, mas eu não entro em sintonia. É só isso, sabe? O rock, pra mim, nossa, se você pegar os guitarristas, principalmente os antigos, dos anos 70, eles estudavam muito e faziam composições fantásticas, né? Então tudo é questão de gosto e da cultura em relação ao que você aprecia. Tatuagem tem também, que aqui na minha perna não dá pra mostrar também, são tatuagens que eu já tenho há décadas, né? Tatuagens são coisas que, hoje, você tem um modismo muito grande em relação a isso. Mas eu acho que, além do aspecto somente visual, ela tem que significar algo. E as minhas têm um significado. Ligado a um arcano do tarô, que traz uma ligação muito intensa em relação à minha pessoa. Mas aí é outros papos. Estou só justificando meu visual tranquilão, estou descalço aqui. E vamos conversar hoje sobre as fases da lua, né? O que elas representam, inclusive, no seu nascimento. No seu nascimento. Porque quando você nasceu, a lua estava em uma das quatro fases. Assim como eu sempre falo pra vocês, hoje nós estamos inseridos numa realidade que faz o quaternário. Daí que a astrologia tem quatro elementos, fazendo a realidade dos doze signos, sendo que nós temos três signos para cada elemento. O tarô, nos arcanos menores, tem quatro naipes. Cabalá, Yod-Heh-Vav-Heh, ou Yavá, ou como se fala aqui no Brasil, Yod-Heh-Vav-Heh, tem o seu tetragrama Tom também. Tudo está inserido no quaternário. O sol tem dois solstícios, verão e inverno, e dois equinócios, que é o equinócio de outono e primavera. E a lua também tem quatro fases. A gente, descobrindo a fase da nossa lua de nascimento, nós começamos a compreender muito da nossa força de plasmação. Porque a lua, ela traz vários aspectos, né? É muito interessante isso. Infelizmente, muitas pessoas criticam a astrologia por falta de conhecimento, parafraseando o cara que eu sou, xará, o Isaac Newton. Falar que Isaac Newton não era um gênio, são pessoas de pequena cultura. Ele era um astrólogo, o Jung era astrólogo, vai falar do Jung também. São pessoas que estudaram, entenderam o que representa isso. Pessoas que tinham uma visão mais coletiva, mais ampla, pouco limitada, né? Em relação às pessoas que criticam a astrologia. Tudo bem, são pessoas racionais, fazem a sua parte, temos que respeitá-los. Mas a gente não entender os planetas de um sistema solar, que nós vivemos, como uma força, uma energia que vibra parte de um coletivo, por isso a palavra sistema, é refutar o básico. Aí falar, mas eu estou na Terra, estou a milhões de quilômetros de distância, bilhões, sei lá. Fale o nome que você quiser, no sentido de distância. Retire um planeta do sistema solar. Qualquer um deles. Até Plutão, que foi rebaixado na astronomia, atira ele do sistema solar. Você vai ver que ele vai ter que se rearranjar. Então, quando nós falamos da astrologia, nós estamos falando deste pensamento coletivo, vibracional, que envolve o sistema inteiro, que nós somos reflexo disso tudo. Nós fazemos parte disso tudo. E a Lua, voltando para o nosso tema, vamos entrar em relação a isso. A Lua, ela tem uma parte importantíssima ligada à nossa evolução. É o planeta na astrologia. Planeta, não um satélite como na astronomia, gira ao redor da Terra, como vocês bem sabem. E através deste movimento, ela tem quatro fases, através das angulações que elas fazem. Os antigos, será que os antigos estavam todos errados? Que tinham essa tecnologia que os nossos historiadores, puramente físicos, no sentido de observação das coisas, não conseguem entender como eles poderiam locomover aqueles blocos de pedra e etc. Poxa, é refutar uma coisa tão básica que a gente infelizmente perdeu na atualidade. Então, a astrologia levada a séria, ela é uma linha de conhecimento, não podemos chamá-la de ciência, porque ela não comprova como na astronomia o que se viu, o que se pegou, o que se mediu. Tem que usar a abstração, que aí vem a espiritualidade, sei lá. Na verdade, eu prefiro chamar de conhecimento real e direto, resgatar, fazer renascer dentro de nós esses valores. A Lua tem quatro fases ali. E essas quatro fases é facilmente compreensível, se vocês prestarem atenção. Nós temos a Terra, e a Lua dá a volta em relação à Terra. Então é assim, faz de conta que vocês que estão me observando, vocês representam o Sol nesse momento. A minha mão esquerda fechada é a Terra, e o meu dedo indicador direito aqui é a Lua. Quando a Lua está conjunta com o Sol, mandando as suas energias aqui para a Terra, é a Lua nova. Aí a Lua anda um pouquinho, aí ela forma 90 graus entre a Terra e o Sol, chegamos na Lua crescente. Quando ela está em oposição, olha aqui, oposição em relação ao Sol, é a Lua cheia. Aí ela continua andando, forma um novo quadrante. E este novo quadrante é o quarto minguante, ou a Lua minguante. Aí o que ela faz? Depois ela retorna para o ponto da Lua nova. Isso demora 28 dias, 7 dias por fase. Então daí você percebe, olha o 7 na jogada aí de novo, tanto falado e pouco compreendido. Um dia vamos fazer um programa sobre o 7. Mas vamos voltar para a Lua. Uma dica que eu dou para vocês. Sendo que a fase da Lua que nós nascemos tem muito da nossa energia pessoal, eu recomendo que vocês entrem em um site. Eu pesquisei antes de olhar. Não entrem em qualquer um. Entrem nesse que eu estou falando. Estou ganhando nada. Nem sei que site é esse. Mas ele está certinho. Eu comparei ali com os meus programas e ele dá certinho a fase da Lua você colocando somente o seu nascimento ali. O nome do site é jogral.com.br. Olha aqui embaixo. Estou colocando agora jogral.com.br. Abriu a página? Vai lá no final dela. Ali está a Fases da Lua. Ali você vai ver o ano que você nasceu. Aí você tem certinho ali a semana de acordo com o seu aniversário que era a fase da Lua vigente. Você tem certinho naquela semana que você nasceu qual era a fase da Lua. Então você vai ver exemplo. Estou chutando qualquer data aqui. Você vê ali. 1º de janeiro. Entrou a Lua nova. Aí você vai lá. 1º de janeiro. Depois na sequência vai estar lá. Exemplo. 7 de janeiro crescente. Se você nasceu no dia 3. Você faz parte da Lua nova. Se você nasceu do dia 7 de janeiro em diante. Você já faz parte da Lua crescente. Aí vai estar lá. Dia 14 de janeiro. Lua cheia. Então se você nasceu dia 9. Você nasceu no segundo dia da crescente. Acho que isso é bem fácil de entender. Qualquer coisa. Volta esse vídeo inúmeras vezes. E entenda isso. Porque vai ser importante se você está curtindo o que nós vamos conversar agora. Vamos entender as fases da Lua. Né. Essas quatro fases. Elas trazem muitas coisas interessantes. A Lua. Por isso que ela é sempre associada. Em vários mitos. Culturas. Etc. Com o lado feminino. A Lua. Ela recebe os raios solares. E ela tem como se fosse um útero. Ela gira ao redor da Terra. Então ela forma uma energia. Que é uma energia de fecundação. Então os raios solares. Como gametas. Entram. Entram. Nesse útero. Vamos colocar assim. Entram nesse útero lunar. As energias correspondentes ao Sol. E com isso ela cria energias que serão mandados para a Terra. Daí o Sol será associado ao Pai. A Lua à Mãe. E o planeta Terra ao Filho. Independente de você ser homem ou mulher. Então a fase da Lua que a gente nasceu. Ela traz muitas chaves para a gente entender a nossa força de criação. Feminino em você. Como que você começa a dar vida para algo que realmente você potencializa. Que você vive. Como que você experiencia essas energias de vida que vêm do Sol. Para que no planeta Terra você tenha uma força de realização. Então ela traz muito dos resgates do passado também. A Lua ela tem um poder quando bem trabalhado. Por isso que a Lua na astrologia é associada ao passado. De resgatar energias que estão dentro de você que devem ser vividas. Com isso vai ser resgato passado. Os orientais chamam de karma também. Por que não? Karma é trabalho. Não é uma coisa ruim. Karma é lei. É o meio do caminho. Fez coisas ruins. Vai descarregar coisas ruins. Fez coisas boas. Vai descarregar coisas boas. Então a Lua traz muito disso. O resgate do passado. Uma forma de você colocar em relação a postura da sua personalidade. Em relação as experiências que você vive. Um caminho muito interessante para pelo menos você sempre observar um pouquinho. Um pouquinho. Esse tipo de energia como está vibrando independente da experiência que você esteja envolvido. Então antes de falar das quatro fases. Não vou demorar muito não. Eu vou dar a forma como eu enxergo as fases da Lua. É muito interessante isso. Uma vez lendo Blavatsky. Blavatsky dizia que observando uma árvore, um coqueiro, uma palmeira se não me engano. Ela falou que ela entendia todos os mistérios da criação. Então vou utilizar esse exemplo dessa grande mestra da humanidade. e colocar para vocês as quatro fases da Lua. Vamos lá. Você tem a Terra. Terra que eu digo não planeta. Terra mesmo. Você coloca a sementinha embaixo da Terra. Essa é a Lua nova. Ela está encoberta. Ela não está recebendo o efluvio solar no sentido direto de representar o que você vê como vida. Então aquela sementinha que traz dentro dela todo o potencial de criação é a Lua nova. Por isso que nós seres humanos, claro que não os especialistas, mas quando nós observamos sementes é difícil saber do que ela é. A gente sabe principalmente quando a gente observa o fruto. Mas a sementinha a gente não sabe. Então ela é encoberta. Ela no seu sentido mais interiorizado ali dentro da Terra com o potencial de se tornar algo é a Lua nova. O que vai acontecer? Se ela vingar, aí ela vai crescer. Aí ela vai romper as barreiras da Terra. E você vai ver um verdinho ali. Que é a plantinha começando a palavra já diz tudo. Crescer. Então aí é o simbolismo da Lua crescente. O que que acontece? Você tem aquela plantinha, aquela força que estava na Lua nova crescendo. Então ela já traz um porquê. Já traz um propósito existencial a ser trabalhado. E com isso o que que vai ocorrer? Ela vai crescer. E neste crescimento, independente daquele propósito, vai gerar uma pequena flor. Você pode ver que até aquele mato, como a gente fala, mais comum. Em determinados momentos uma pequena flor ele dá como resultado. Ou mesmo um fruto. Pode ser? Por que não? Esse fruto representaria a Lua cheia. O propósito já está exposto. O propósito está claro para nós observarmos o que aquela sementinha tinha na Lua nova como propósito. Então, este fruto, essa flor, é a energia da Lua cheia. Mas o que vai acontecer? Esse fruto vai amadurecer. Se ele não ser colhido para um determinado propósito, ele vai ter que retornar para a Terra. Então ele amadurece, ele não é colhido, ele volta. Ele cai ali exatamente no pé daquela árvore, o qual ele foi criado. Esta é a Lua minguante. Então a energia mingua, mas não é por causa disso que ela é ruim. O que ocorre? Ela cai na Terra novamente e ela vai servir de força para aquela raiz que foi criada pela Lua nova. Então, numa árvore que dê frutos, você consegue observar o tipo da energia que está vibrando nela e fazer essa analogia com as quatro fases da Lua. Agora vamos colocar um pouquinho isso na nossa personalidade. Vou dar de cada uma das quatro um pouquinho da minha visão sujeita a erros. Sou um estudante, um discípulo que estuda os mestres que eu aprecio e procuro evoluir. Então vou dar minha visão para vocês. As pessoas que nasceram na Lua nova são pessoas que trazem muito potencial interior. É aquela sementinha que está debaixo da Terra. Então são pessoas que vieram aqui para quê? Qual o propósito? Criar novas propostas de vida. Criar novos caminhos. É a força da criação, é o próprio nome da fase. Nova, nova. Onde essa pessoa emperra a energia dela? Se ela ficar muito interiorizada e tiver medo de criar, tiver medo de arriscar, tiver medo de colocar essa força do novo que ela sabe que vibra dentro dela em relação a várias das propostas de vida que ela tenha se colocado. Então as pessoas da Lua nova, a dica que eu dou, sempre que você entrar numa situação, observa se tem essa energia da força do novo, ou se é algo que já existe, crie novas possibilidades, crie experiências novas para você, para que a força da criação lunar tenha um propósito. Vamos na fase crescente agora. A fase crescente lembra da plantinha, ela já cresceu, já rompeu as barreiras da Terra. Então as pessoas que estão associadas ao nascimento da fase crescente, são pessoas que já trazem, já trazem no seu propósito de reencarnação, um caminho a seguir que deve ser alimentado. Então ela já traz aquele propósito dentro dela, que ela tem que aprender a jogar a energia crescente. Tem que entender o que realmente vale para ela e jogar a energia de crescimento, de expansão. O potencial do propósito já existente, a Lua nova cria o propósito, a Lua crescente já tem o propósito. Então qual é a dica? As pessoas da Lua crescente tem que aprender a achar esse propósito que já nasceu exposto. Mas tem que jogar a força do crescimento neles, independente de passar desafios ou fluências. Aonde que elas se pegam? Quando elas chegam e crescem o que não tem nada a ver. Na brincadeira, seria aquela pessoa que joga a força do crescimento com uma bananeira quando nascer uma maçã ou é cadê minha banana? Às vezes fazem isso em várias coisas na vida. Então tem que aprender a observar esses pontos. Muita atenção. Então na experiência, escolha uma experiência que seja legal para você e nessa experiência coloque a força do crescimento. Isso está dentro de ti. Se for algo que realmente converge com o que você quer. Essa é a dica. A galera da Lua cheia. Lua cheia é o fruto. Já veio a flor. Já veio o fruto. Então a energia está exposta. É exatamente o contrário da nova. Então a energia já está exposta. Normalmente as pessoas que nascem na fase da Lua cheia, tem que colocar o que já está totalmente florido dentro de si, frutificado dentro de si, para fora. Então são pessoas que podem trazer grandes dons, grandes virtudes que não conseguem chegar e perdem esse potencial, desperdiçam sua energia por não colocar essa virtude para fora, independente dos desafios de vida. Então são pessoas que normalmente tem a força da expressão do seu próprio ser com muita energia. energia. Então são pessoas que se expõem, não que sejam barulhentas, agitadas, não. Elas trazem uma exposição da energia de uma forma muito clara. Eu sou uma pessoa que nasceu na fase da Lua cheia. Então eu tento descobrir quem eu sou e colocar isso para fora de uma forma bem clara e exposta. Aonde que a gente erra? A gente erra quando a gente tem medo de expor realmente esta energia que está dentro de nós, não vivemos as experiências, ou quando a gente expõe por desequilíbrios, às vezes mentais, emocionais, etc., problemas diversos, expõe tudo errado. Aí são os incompreendidos. Tanto em coisas pequenas como grandes. Observa quando você estiver numa experiência. Agora a última fase da Lua, que chamam de Quarto Minguante, eu prefiro chamar de Lua Minguante. Onde o frutinho, a flor, a flor secou e caiu, ou o fruto amaldoreceu e caiu, para se tornar força. A própria palavra já diz tudo. Minguante. São pessoas que vieram aqui com o propósito de reciclar, transformar energias interiores. Por isso que muitas pessoas dizem que a Lua Minguante é a fase da Lua curadora. Curadora no sentido do que? De minguar as energias que não servem. Vieram com o propósito de pegar essas energias. Lembra? A Lua é passada. Pode ser coisas de vidas anteriores, que estão dentro de ti, que você veio para resgatar. Então você veio para quê? Você veio para minguar essas energias que não servem. Somente quando você se desfazer das coisas que realmente não servem, como pesos energéticos que estão dentro do seu ser, que você terá uma leveza do ser. Onde essas pessoas erram feio? Quando elas se apegam a coisas que elas deveriam ter deixado ir e não deixam. Então essas pessoas acabam adquirindo âncoras interiores que vão impedir com que ela caminhe rumo ao que realmente elas têm como objetivo e meta. Então quando uma pessoa de Lua minguante se defrontar com várias situações da vida, ela deve observar isso. O que está desgastado? O que eu devo minguar em relação a isso? Lembre-se, sempre respeito em relação ao que é polar e adverso em relação a ti. Mas se não serve, não potencialize isso. Deixa isso embora. Mingue no seu ser. E com isso você conseguirá tirar essas amarras e essas âncoras que você nasceu como propósito de aprender a ser um curador. Primeiro de si mesmo e depois dos outros. É isso galera. Então relembrando, entra naquele site que eu indiquei, jogral.com.br. Vai no final da página, está ali Fases da Lua, escolhe o seu ano ali que vai ter vários anos. Se não me engano é de 1900 até 2060. Acredito que ninguém aqui que está vendo esse vídeo nasceu antes de 1900. Então dá uma olhadinha, veja a sua fase da Lua e procure observar isso. Por isso, asseguro a sua força de plasmação, como esse feminino que está dentro de nós, essa gravidez de ideais, de objetivos, independente de ser homem ou mulher, conseguirá ter uma proeminência muito grande em relação ao que você tem como objetivos e metas. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, dá uma força aí para o meu canal do YouTube. Curte esse vídeo para que ele consiga ter força aqui no YouTube. Se você quiser prestigiar o canal, se inscreva aqui. Está aqui embaixo. Inscrever-se no canal. É uma forma também de você contribuir. E quando você se inscrever, ativa as notificações no sininho que está na página do YouTube. Sempre que a gente postar um vídeo aqui, você vai receber por e-mail o link para assisti-lo. Quando quiser, obviamente. Uma outra coisa. Eu tenho um site. Se você quiser prestigiar o meu trabalho, é www.newtonschutes.com.br Ali você pode fazer uma inscrição para o meu mailing. Toda terça-feira eu envio um e-mail que representa uma reflexão astrológica que eu tenho durante a semana. O que a gente está fazendo de atividades presenciais aqui. Ou se não, se você é de outro estado, país, etc. Você pode fazer todos os meus cursos e minhas palestras online. Tem um pequeno custo, assim como o pessoal que prestigiou e está ajudando o trabalho paga. Você entra ali no site www.newtonschutes.com.br Clica ali em cursos online, palestras completas. Ali você vai ter todo o apoio da minha equipe para participar de todo esse universo que a gente está compartilhando. Tá bom? Também estamos no Facebook. Tem uma fanpage ali que tem o nome Newton Schutes. Você pode participar também. Se você quiser. Tenho três perfis, mas estão muito cheios. Entre na minha fanpage com o meu nome. E por fim, estou no Instagram também. Posto ali. Estou como newton.chutes. Ali eu sempre estou colocando algumas coisas pessoais. Ontem eu coloquei uma foto ali. Depois do programa de rádio. Tinha terminado o programa de rádio. Foi o Caio que tirou. E também, às vezes, algumas coisinhas particulares e pessoais minhas que é mais a cara do Standard. Galera, amo vocês. Sem exceção. Amo todos vocês que estão juntos. Até os haters. Amo vocês também. Pode dar seu dislike aí. Que eu vou continuar vibrando o que eu sou e não o que você quer. E vamos juntos. Mais um vídeo aqui produzido pelo Cantinho da Rádio. Tchau. Tchau.